A reunião contou com a presença de toda a bancada do PMDB na Câmara de Caratinga, além do presidente da Casa, vereador Sérgio Condé. O encontro aconteceu na sexta-feira no Salão de Eventos Celso Simões Caldeiras, na Avenida Moacir de Matos, com o objetivo de apresentar a pré-candidatura de Odiel de Souza a prefeito de Caratinga. Mas o evento serviu também para articulações de políticos das cidades vizinhas, que buscavam apoio principalmente do deputado Mauro Lopes. Lideranças políticas de diversas cidades da região fizeram presença. O PMDB de Ubaporanga, Inhapim e Entre Folhas, entre outras cidades, já estão com nomes definidos para concorrer às eleições deste ano. O PMDB Nacional já anunciou que terá candidato próprio em boa parte dos municípios do país. Em nossa região não deve ser diferente. O presidente do Diretório Municipal da Sigla em Caratinga, Mauro Lopes, reafirmou mais uma vez que o partido estará na cabeça de chapa em Caratinga. Mas foi cauteloso em afirmar o nome do vice-prefeito Odiel de Souza, se limitando a dizer que o pré-candidato neste momento é Odiel de Souza, o nome mais cotado e que tem o seu apoio. Neste momento, que nós estamos num momento eleitoral municipal, eu não poderei faltar à minha cidade. E vim a Caratinga hoje para dizer para os meus conterrâneos que este encontro de hoje é para dizer para o povo de Caratinga que o PMDB terá candidatura própria, teremos candidato próprio e temos aqui o Odiel que é o nosso pré-candidato e poderemos até ter outros candidatos. Mas no momento é o nosso candidato, é o pré-candidato, é o Odiel, que nós não estamos no momento ainda da convenção, não é isso? Mas vamos fazer tudo. De qualquer maneira, eu quero dizer, o PMDB terá candidatura própria. Mauro Lopes defendeu o momento vivido pelo partido no país e em Minas. O deputado deixou entender que ao assumir a presidência do país, Michel Temer deixa espaço para que Mauro esteja à frente do Diretório Nacional. O vice-governador do Estado é do PMDB. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é do PMDB. O secretário nacional do partido também é do PMDB, que sou eu. Que com o Michel agora, presidente do partido, assumindo a presidência da República, o Juca, que é o primeiro vice-presidente, vai assumir também o ministério, eu deveria estar lá comandando o PMDB a nível nacional. Com a mesma proposta do partido no governo federal, Mauro Lopes espera fazer em Caratinga um projeto político unificado, declarando o que já se ouvia nos bastidores, o diálogo com o ex-prefeito Hernani e o pré-candidato do PT, João Bosco Pessini. Nós queremos realmente o Hernani junto, nós queremos todos os partidos. Se vier todos os partidos, vier o Hernani, vier o João Bosco, vier o Marco Antônio, vier todos os ex-prefeitos, Zé Diacisto está conosco aqui também, foi nosso prefeito. Quer dizer, essa hora é de pensar em Caratinga, pensar no melhor. Vamos deixar qualquer rivalidade que houveram no passado, e vamos realmente pensar no melhor para Caratinga, pensar no grande arquiteto desse universo nosso, pensar no melhor para nós todos e pensar bem em Caratinga, unirmos. Agora, não abro mão, porque neste momento que o PMDB está comandando a Assembleia Legislativa, está comandando a vice-governadoria do Estado, vai assumir a presidência da República com o PMDB, não podemos faltar com o PMDB em Caratinga, tendo uma cabeça de chapa. Em seu discurso de pré-candidato, Adiel de Souza falou da experiência e a capacidade para negociar os apoios necessários para chegar forte até a convenção, que pode confirmar o seu nome a partir de pesquisas eleitorais encomendadas pelo próprio partido. Até lá, será necessário muita conversa e articulações com lideranças que devem definir a escolha do candidato do PMDB.